Fomos testemunhas de Jeová Parte 3 dos traumas que a organização das testemunhas de Jeová deixaram em mim Conforme eu estava falando no vídeo passado, algumas coisas que eu vou falar aqui pode causar gatilho em algumas pessoas Então, se você tem isso, pode pular o vídeo, não assista o vídeo Mas eu vou tentar ser o mais didática que possível, senão eu vou ter que fazer várias e várias partes E daí vai ficar muito contido, mas é muita coisa realmente que tem pra falar Eu vou tentar dar uma resumida Então tá, comecei, né, depois que eu me batizei e fui me tornando pré-adolescente e adolescente Continuei com os meus problemas emocionais, continuei com medo, continuei me sentindo culpada Porque mesmo depois que eu batizei, não acabou os desejos, não acabou meus sentimentos Eu conheci pessoas maravilhosas que não eram testemunhas de Jeová Pessoas que estão até hoje na minha vida, só que eu não podia conviver com elas E eu ficava triste e me sentia culpada E tudo isso, toda essa ansiedade, tudo isso culminou no que eu tinha falado Comecei a praticar a automutilação Por que eu fazia isso? Principalmente era pra me punir Principalmente eu fazia isso pra me punir Como eu sentia que eu era uma farsa Como eu sentia que tudo que eu vivia era uma mentira Que eu era uma coisa na frente das pessoas Eu era o exemplo Eu era a garota esperta Eu era a garota que falava de Deus pras pessoas Que era uma coisa tão rara Eu tinha Eu sentia que Isso era mentira Não porque eu não amasse a Deus, que eu acredito que eu amava, sim Mas era porque eu queria ser uma vez na vida normal Sabe? Como eu falei, eu tinha responsabilidades desde pequena Então, tipo assim, você tem que ser estritamente responsável Você tem que ter os seus estudos Porque se você não tiver estudos bíblicos, você é chamada atenção Se você não for no trabalho de pregação, você é chamada atenção Se você não comenta nas reuniões, você é chamada atenção Então eu vivia naquela coisa sempre cuidando pra não ser chamada atenção Então, tipo assim E eu percebi que algumas vezes eu não queria fazer Não era nem porque eu não amava a Deus É porque eu não queria Eu simplesmente não queria ir no campo A gente fala campo, mas é aquele trabalho de casa em casa Eu não queria Eu não queria comentar nas reuniões Eu não tava, enfim, eu não queria E eu me culpava por não querer fazer essas coisas E como É maneira de me punir Eu acabei Fazendo isso Várias e várias vezes Principalmente era mais pra me punir E, segundamente, era porque Eu tinha muita tristeza Muita coisa E eu sabia que ninguém ia me entender Ninguém Eu não sentia que tinha alguém que me entendesse Eu não sentia que tinha alguém que pensasse como eu Eu olhava pras pessoas Lá na organização Todo mundo zeloso Todo mundo feliz por estar fazendo aquilo Todo mundo feliz E por que que eu era infeliz? Eu me sentia completamente infeliz E eu não entendi o porquê Porque eu adorava Deus Eu tava na religião certa Né? Eu dedicava a maior parte da minha vida Pra Deus Até que um dia Eu pedi De certa forma ajuda Porque, assim, minhas crises começaram a se tornar mais intensas Principalmente na minha casa Já era mais difícil esconder dos meus pais, né? Apesar de que eles nunca perceberam Ou fingiram que não perceberam Não sei O que eu fazia Né? Comigo E eu Fui falar com um irmão A gente chama de ancião Que é um irmão já Mais velho Que é sábio, né? E tal E falei o que tava acontecendo Que eu Me sentia insuficiente Que eu não me sentia bem Que por mais que eu fizesse muitas coisas Eu sentia uma tristeza muito grande Na verdade, eu mais chorei Porque eu só chorava E aí O conselho que ele me deu foi Me passou uns textos da Bíblia Que é encorajador, por assim dizer E pediu pra eu escrever esses textos E colar na porta do meu Do meu guarda-roupa E me falou uns exemplos lá da Bíblia De Elias Que também ficou triste Só que, assim, isso tudo pra mim era muito distante Era muito impessoal Não era aquilo que eu tava sentindo Eu sentia que ele não entendia Que, na verdade, eu tinha pensamentos muito mais pesados Pensamentos de... E aí ele falou que O que ia me ajudar a melhorar É fazer mais Pra Deus Dedicar toda a minha vida pra Deus Tudo, tudo E aí que foi que eu Resolvi ser pioneira Explicando rapidinho O que é ser pioneira É você dedicar Um número de horas X Todo mês Todo mês Pra Jeová Então eu tinha que fazer Eu fui pioneira auxiliar Que eu tinha que fazer 50 horas Depois pioneira regular Que era 70 horas por mês Então eu tinha que estar ativa Em trabalho de pregação Estudo bíblico Reuniões Eu tinha que ser um exemplo ali Eu era, assim, uma pessoa que tinha que ser exemplo A pioneira tem que ser exemplo E se eu fizesse isso, ia melhorar Eu poderia melhorar E aí foi o que eu fiz Me tornei pioneira Melhorei? Não Só Piorei Porque eu sentia cada dia mais insuficiente Cada dia mais insuficiente Eu me preocupava com todo mundo Eu cuidava de todo mundo Eu ajudava todo mundo Eu tinha vários Mais de 10 estudos bíblicos Que eu tinha que conciliar com a escola Que eu tinha que conciliar com o trabalho de pregação E se eu não fizesse essas coisas Eu era chamada atenção Então, assim, eu sempre cuidava Então, na verdade, eu acredito, né Que isso acabou piorando E foi assim que eu fui ficando Cada dia pior E por incontáveis vezes Incontáveis vezes Eu não sei nem quantas vezes foi Mas, realmente Eu sendo testemunha de Jeová Sendo uma pessoa de Deus Eu tentei Várias vezes É A maioria das pessoas não sabiam Na igreja No salão Porque era uma coisa que era totalmente assim Embafada, né Os pais me levavam no médico e tal Depois eu voltava Eu ficava em casa um dia Depois Voltava a minha vida Tudo de novo Tudo de novo E aí eu continuei Eu continuei Assim Por anos e anos E anos Nessa época Eu tinha Quando eu me tornei pioneira Acho que eu tinha 16 anos Eu tinha 16 anos E continuei assim Continuei me sentindo duas pessoas Eu sentia que eu era uma coisa na igreja Outra coisa em casa E aí entrou aquela época da adolescência Que a gente quer ser mais livre, né E aí eu conheci Muitas pessoas legais Comecei a gostar das coisas Do mundo, né Que eles falavam Ah, você não pode escutar tal estilo de música Você não pode usar tal tipo de roupa Né E inclusive eles eram muito assim Restritivos com isso Por exemplo A gente usava roupa A gente podia usar calça Né Usar brinco Mas é tudo assim De forma bem modesta As mulheres principalmente Bem modesta Por exemplo Eu fazia Minha mãe fazia roupa Pra mim Quando a gente tinha as reuniões Que reunia várias congregações Eu tinha que ir lá Vestir a roupa Mostrar pro meu pai Porque o marido É o líder, né Mostrar pro meu pai Se meu pai provasse Aí sim que aquela roupa Eu poderia usar Então era assim Muito Muito restritivo E aí eu já queria Comecei minha adolescência Comecei a escutar Minhas músicas Nas músicas Inclusive Que eu escutava Que eu comecei a escutar O rock Tinha muitas letras Que era muito assim Que eu me identificava Muito E assim Virei assim Uma rocker Eu amava E eu escutava Aquelas músicas Totalmente depressivas Sabe Né E assim Meus pais não falavam muito Porque não era aquela coisa Explícita, né Não era aquela coisa assim Que nem Ah, eu gosto de funk Né Eu quero me vestir Com roupa curta Não, eu era extremamente retraída Eu consegui Passar despercebido Pelas pessoas Eu passava Então, tipo assim Eles acabaram Nem pegando tanto No meu pé Por causa disso Mas o que realmente Me ajudou a manter Muito mesmo Foram Alguns amigos meus Principalmente fora Da organização Eles me ajudaram Eu podia conversar com eles Eu podia desabafar com eles A gente gostava Das mesmas coisas A gente gostava Das mesmas músicas E foi isso que Me ajudou A A melhorar E foi assim Até que Quando eu fiz 21 anos Eu resolvi me dissociar Eu resolvi sair Da organização Depois de muita Ajuda psicológica E se quiserem Eu conto depois Como que foi Esse processo Que me levou A querer sair Dessa Dessa religião Que foi que salvou Minha vida, inclusive Foi eu ter saído de lá Se quiserem Eu falo depois Mas Por enquanto é isso Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros E aí Para o próximo